O tronco agora, olhe para esse grande tronco que está aqui, vai se abrindo, vai se abrindo e vai surgindo a porta estandarte do Garandido! Porta estandarte do Garandido surge! O tronco é partido ao meio e sube a porta estandarte para concorrer com o seu item! Ei, ei! Olha lá! Lilian Linhares, porta estandarte do Garandido! Nossa Senhora do Carmo e a mensagem minerais da Amazônia! Alguma coisa está surgindo no meio da plantação! Alguma coisa as mãos estão surgindo as mãos! Alguma... as mãos vão surgindo! Observem bem no centro da plantação da Mandeira! As mãos em mentas surgindo! Olha lá! Um trabalho espetacular! Na figura típica nacional, o farinheiro! O farinheiro! Aí vai a porta estandarte! Continua surgindo a tíndia terreira! Surgindo no meio da plantação da manhota! O gol do Garandido dança! Dança! E sabe a maravilha do mundo vai dançando! Olha lá! Olha lá! As mãos continuam subindo! Os braços aparecendo agora! Os braços aparecem agora! Os braços vão surgindo! É um momento especial! Garandido apresentando sua figura típica regional! Já chegando! Já fazendo sua apresentação para concorrer ao item porta estandarte! É a Lilian Linares concorrendo ao seu item porta estandarte! E aí! Vocês aí, Mendes! De boa e coberta a descer agora! Galera, vai lá! Vai! Mais alto!